Bom galera, hoje a gente vai ver uma animação nova aqui né, eu espero que vocês gostem tá Compartilha o vídeo tá, deixa o seu like, boa tarde pra vocês né Compartilha o vídeo, deixa o seu like tá Bora começar aqui, qual vai ser o vídeo de hoje A gente assistir, vai ser da grande né O react Bora começar Compartilha o vídeo e pede com a divulgação do meu canal, beleza É, eu quero pegar aquele cara mano É bom que ele tá escondido por aqui Cadê você? Não sei onde você está Não adianta se esconder Ah, se escondeu o que hein Ah, poxa Ah, peguei uma chave, dá bem Dá bem que eu tô com uma chave aqui Vou sair devagar porque eu não posso fazer barulho E se fazer barulho e ferrar tudo de um pouquinho A grande vai lá e vai lá e me pega Cadê o cara? Não acredito, eu deixei ele embora Como assim? Ele foi embora Ah não O que foi? Deixou o cara ir embora Não sabia que ele ia deixar o cara ir embora Vou pegar ele Vou ver se eu consigo pegar ele Cadê o cara hein? Deixou ir embora foi? Como assim velho? Ah, eu vou ter que sair também Cadê o cara? Ele saiu foi? Nós pegamos aqui o cara O que é isso? Não é eu rapaz Que coisa, o que? Acho que é você sim Sai daí Vocês são um banho de negócio Vocês tão mentindo as coisas Pensando que é vocês? Eu não sei Não sei o que é Engraçado pra caramba Ai meu Deus do céu Esse bolo vai ser pro grande pá né? Oh meu Deus do céu Bolo Vocês se ligam Se os passarinhos Tô gritando Acho que não né? Deixa pra lá então Pode deixar pra lá Esse bolo vai ser pelo grande pá né? Eu gosto do grande pá Vai ser pro grande pá Esse bolo Se você for ouvir Bolo de fundo Mas só tem É passarinhos É piano tá? Beleza? Mas não ligo Que os passarinhos É piano Ah Esse bolo é meu né? Queria comer esse bolo Essa cobertura Deu esse bolo Pode comer É teu É teu aniversário cara Mano Eu fico muito feliz assim mano Aniversário grande pá mano Ai Eu tô aqui né Também né Eu gosto do sorvete também né Toma Um sorvete pra tu Eu sou Eu sou o sorvete do mal né Eu faço qualquer coisa pra tu Tá beleza? Bom Cheguei aqui né Eu tô com mais Um negócio aqui né Pra tu Olha aqui ó Uma Uma pá Se quiser comer né Como é que uma pessoa Dessa aqui Dá uma pá pro Pro grande pá Comer Uma pá Pro grande pá Comer O grande pá Não é conhoto não O grande pá Como é que ele vai ser Vai comer com a mão esquerda Ou direita Ele não é conhoto não E eu fico assim Será que o grande pá É conhoto? Será? Ou você pode Pegar essa espada Aqui Ô grande pá Olha aqui ó Tô presente também ó Eu ofereço O preço pra tu Aqui ó Filho aniversário Cara Falta eu também tá Vou pegar essa aqui Meu Deus do céu TNT mano Vai explodir tudo Aí Da máscara Da máscara do Minecraft Esse TNT O TNT Toma Toma Ai meu Deus do céu Matou todo mundo Eita Matou quem rapaz Aranha tá lá Aranha Matou quem rapaz Meu bolo agora Todo mundo morreu Tchau Bom Espero que vocês gostarem da animação Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo Beleza Então Boa tarde pra vocês E Tchau No próximo vídeo A gente continua Pra fazer mais parte Beleza Tchau Boa tarde